Olá, eu sou Jorge Motô, sou um treinador de futebol licenciado pela UEFA, mestre em Big Data, análise de jogo e scouting aplicada ao futebol pela Universidade Europeia e também sou pós-graduando em Ciência de Dados e Análise de Desempenho no futebol. Ao longo da minha carreira em Portugal, Espanha e Brasil, eu vi a importância dos dados para otimizar os desempenhos das equipes. Mas como transformar esses dados em insights práticos e que geram resultados reais em campo? Esse curso é voltado para você, analista de desempenho, treinador de futebol, dirigente, scout, todas as funções que você consegue exercer no futebol, você vai aprimorar com esse curso, pois você vai aprender a dominar as ferramentas mais poderosas do mercado para análise de dados, Tableau e Power BI. Você vai aprender a extrair dados de plataformas como o Wscout, Sportbase, criar dashboards personalizados para visualizar o desempenho de jogadores e equipes, identificar padrões e tendências que podem te dar vantagem competitiva, tomar decisões mais inteligentes e assertivas baseadas em dados. Mas não se preocupe se você não tem experiência com dados ou com esses softwares. Eu vou te guiar passo a passo, desde os conceitos básicos até as técnicas mais avançadas. Você vai aprender a linguagem de dados e aplicá-la diretamente no futebol. Então, não perca essa oportunidade de se tornar um profissional mais completo, competitivo e assertivo nas suas decisões. Clique agora no link abaixo e garanta sua vaga com desconto promocional de lançamento. Clique agora no link abaixo e garanta sua vaga com desconto promocional de lançamento.